O 7º Batalhão da Polícia Militar no Jardim Europa realizou hoje uma excelente iniciativa, uma campanha de doação de sangue. As imagens estão rolando para você. O Hemocentro coletou a doação de sangue de 55 doadores que já estavam pré-agendados. Uma van foi usada para levar essas pessoas que tinham a intenção de doar, mas não tinham como ir até o quartel do 7º Batalhão. E o resultado, bastante positivo, foi de 48 bolsas de sangue e 15 para o cadastro ali no Banco de Doadores de Medula Óssea. Fico feliz, porque está precisando mesmo, viu?